SOS Litoral, pra quem tá indo pra praia aí. SOS Litoral, rumo leste liberal Todos vestem de verão Pra pegar o sol se molhar de sal SOS é piração Destruir não é normal Faz mudar a formação E a consciência do que é legal Eu sou afim Tira onda, onda Sem violência e muita paz Eu sou afim Tira onda, onda Sem violência e muita paz SOS é piração Destruir não é normal Faz mudar a formação E a consciência do que é legal Perder de lixo exposto na areia Nem dá pra pensar no mal Na praia as gatas não viram sereias Eu grito no ar Eu sou afim Tira onda, onda Sem violência e muita paz Eu sou afim Tira onda, onda Sem violência e muita paz 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 Eu sou afim Tira onda, onda Sem violência e muita paz Tira onda, onda Sem violência e muita paz Sem violência e muita paz E aí E aí E aí E aí E aí E aí Galera, valeu, esse foi o nosso recado, agora vocês ficam com o melhor do pop rock nacional, com Rafael Brasil, Neco Druta e sorriso na bateria, muito obrigado.